Hoje vai ter encontro de paredão Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Eu para o médico e volta pra atorar Porque na sexta festa é o bimba Já convidei a minha baela Vamos todos juntos curtir essa festa A barra é boa e não tem onda de parar Eu sou advogado caso não me devaçar Já convidei a minha baela Vamos todos juntos curtir essa festa A barra é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso não me devaçar E aí? Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar o copo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar e o copo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar e o copo balançando Olha o piseiro do momento Sonadinho play ao vivo O som do verão Hoje vai ter encontro de paredão Hoje vai ter encontro de paredão Que a novinha vai descendo até o chão Preparo o médico e bota pra adorar Porque na sexta festa é o bem bar Já convidei a minha faela Vamos todos juntos curtir essa festa Que a barra é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso não me devaçar Já convidei a minha faela Vamos todos juntos curtir essa festa A barra é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso não me devaçar Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar, quicar o copo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na decidinha ela vai quicando Vou quicar, quicar o copo balançando Na decidinha ela vai quicar Vou quicar, quicar, quicar sem parar Na descidinha ela vai quicando Fica que o corpo vai lançando Faredão puto, pitbull Alô, linda estima, tamo junto Olha aí a nova pegada do verão 2018 do Xanadinho Play Chama meu batel Que swing é esse, rapaz? Eu protesto a sua condenação Do clima fica quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu protesto a sua condenação Do clima fica quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente E essa pegada todo mundo vai aprender É a nova onda do verão do Xanadinho Play Chama aqui, ó Um, dois, três, um, dois, três Olha o movimento da cabeça Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombro Contesta sua coordenação, que o clima fica quente Sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente Eu vou testa sua coordenação, que o clima fica quente Sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente E essa pegada é moral demais É a nova onda do momento, assim ó Olha a contagem, olha a contagem aí Um, dois, três, um, dois, três Olha o movimento da cabeça Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do hominho Olha o movimento do hominho Vem aqui Olha o movimento do hominho Olha o movimento do hominho Chama aí Maredão Municá Maredão Municá Maredão Municá Olha nós aí de novo, rapaz É o novo hit do verão É o novo hit do verão E o clima que tá bom Ela sobe, ela desce, aqui ela empina Mostrando o seu dor Eu fiz um copo de gelo E as novinhas dançando em cima do som Eu fiz um copo de gel Ei, 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 ei Eu vou mandar o Gabi bater Eu vou fazer o burbu mexer Ei, 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 ei Chama aí, chama de hoje Nova pegada do verão É o novo hit do verão Na geral do dia Ela joga o bumbum do alto E não dá pra exigir Enfim da paga de santia E o clima que tá bom Ela sobe, ela desce, aqui ela empina Mostrando o seu dor Eu fiz um copo de gel E o seu dor Oh, oh, oh A novinha dançando em cima do som Oh, oh, oh Eu fiz um copo de gel E o seu dor Oh, oh, oh A novinha dançando em cima do som Todo mundo vai dançar Eu vou mandar o Gabi bater Ei, 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 ei Eu vou fazer o burbu tremer Ei, ei, ei Eu vou mandar o Gabi bater Ei, ei, ei Eu vou mandar o burbu mexer Ei, 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 ei Falou pra mim Chegou o patrãozinho Largoninho da estiva Só os vaqueiros de plantão Segura pro maestro Falou pra mim Chegou o Dodôzinho Falou pra mim Chegou o Dodôzinho Falou pra mim Chegou o Dodôzinho Sou conhecido como um filho de papazinho Yeah Segura aqui a pressão aí Balança, balança Minha pisada do vaqueiro Só no friseiro Só no friseiro Sou conhecido como um filho do Dodôzinho Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado Raparigueri A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como um filho do Dodô Falou pra mim Falou pra mim Chegou o Dodôzinho 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 Sou conhecido como um chonadinho Yeah Balança, balança Foi o meu pai Quem me fez assim Desmantelado Raparigueri A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como um filho do Dodô Foi o meu pai Quem me fez assim Desmantelado Raparigueri A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como um filho do Dodô Quando eu cheguei Só cede Hoje em dia No meio da putaria O baile estourou Toda arrumada Com a tope do meu lado Sou um baqueira famada Onde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Sou conhecido como um filho de papais Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Sou conhecido como um filho de papais Chegou o Dodôzinho E aí Balança, balança E essa é a moral Vilegão Pra tocar em todos os caridões Alô, Adão Nunes Interior fazenda Na praia é cobertura Eu tô caralho de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem E daí eu Fazenda na praia é cobertura Eu tô caralho de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem Na fazenda de cavalo Na praia de Jaguar Sou do sertão e vou contar Matuto inteligente Matuto inteligente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem Matuto inteligente Matuto inteligente Muita e gostoso Na cama eu volto bem Gusta ser rosa Segura batendo Que esse é moral Balança, balança, balança Balança, balança Interior fazenda Na praia é cobertura Eu tô caralho de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem Interior fazenda Na praia é cobertura Eu tô caralho de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem Na fazenda de cavalos Na praia de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem Matuto inteligente Matuto inteligente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem Matuto inteligente Matuto inteligente Com a gente gostoso Na cama eu volto bem Matuto inteligente Matuto inteligente Calante a dor, na cama eu boto o quede Ei Jardim, tá lindo, tá lindo Olha o piseiro do vaqueiro enxugando de um play, rapaz Pra tocar em todos os paredões Eu gosto do vaqueiro, mas amo a vaqueira A comida que ela fez, eu provei primeiro Eu gosto do vaqueiro, mas amo a vaqueira A comida que ela fez, eu provei primeiro A vaqueira é top, banda de corola Só usa short, vive lá em bota A vaqueira é top, banda de corola Só usa short, vive lá em bota A vaqueira é top, banda de corola Só usa short, vive lá em bota A vaqueira é top, banda de corola Vai levar o vaqueiro, o pit pra fazer amor no mal Chora de um play ao vivo Manda balançar meu povo Segura, segura Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Custa ser forte, divulgações O mundo não esquece, é romântia Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Eu pedi tudo pra te conseguir Você é teu bobeira, não tô nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor me esqueça, vem longe de mim Balança, balança Chama que é pressão, meu velho Segura aí o rodarião Este é moral Fala meu parceiro Romário E aí parceiro Kaique Qual é a boa negão? Negão é o seguinte Vai rolar uma festinha aqui no meu AP E vai gerar altas novinha Tá colado ou não tá? Só se for agora, tô chegando Então venha negão E de paredão Jone de um play Tá vendo ali parceiro Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Esse organizado todo mundo pega E bora combinar Eu vou naquela ali E tu vai naquela lá Tá vendo ali parceiro Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Esse organizado todo mundo pega E bora combinar Eu vou nessa daqui E tu vai naquela lá Eu pego ela E tu Cê pega a amiga dela Eu pego ela E tu Cê pega a amiga dela Eu pego ela E tu Cê pega a amiga dela Eu pego ela E tu Cê pega a amiga dela Eu pego ela E tu Cê pega a amiga dela Eu pego ela E tu Cê pega a amiga dela Tu pega amiga dela, eu pego ela Tu, tu pega amiga dela Balança, balança Gusta serrote de conversões Ou não existe a romântia Esse hit é moral E olha, tá vendo aí, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Quando todo mundo pega Bora combinar E olha, tá vendo aí, Romário Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Quando todo mundo pega Bora combinar Você pega aquela ali E eu pego aquela dica Eu pego ela E tu, tu pega amiga dela Eu pego ela E tu, tu pega amiga dela Eu pego ela E tu, tu pega amiga dela Eu pego ela E tu, tu pega amiga dela Eu pego ela E tu, tu pega amiga dela Eu pego ela E tu, tu pega amiga dela Eu pego ela E tu, tu pega amiga dela E tu, tu pega amiga dela Olha que o parceiro meu, arrumou a inquilina Que deixou ele doida, Renato O cara tá sofrendo demais, viu? Vai ser mais ou menos assim, ó Chana de um pé ao vivo E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior Chama aí, rapaz! Puxa, meu velho! E alô, Maraca Produções, o Pitocado, tamo junto! Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Foi despejada do meu coração E vai morar no brinco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Chama aí, meu velho! Gusta, serrote e emoções Não se esquece Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você vai morar no brinco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina Arena Paraíso Aro Batista A pior inquilina Olha aqui Deixar de ser peão De ouvir rodão Meu violão Deixou moda com pão Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a botina Não se ensina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei falei O que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Com seu amor Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir rodão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser peão Deixar de ser peão De ouvir rodão Ou de rodão Não deixo não Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que pode isso não Com seu amor Deixar de ser peão Deixar de ser peão Deixar de ser peão Tamo junto galera Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Tá fora do condom Deixar de ser peão Me deu um tênis De presente O amor Que a ventina Não combina mais Com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei O que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser peão De ouvir rodão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser peão De ouvir rodão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser peão De ouvir rodão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que fale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se escoda Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se escoda Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar E apagar a luz E aumentar o som A recalcada pira A falsinha Me conspira Pra despertar Em vez de olhar Eu tenho dom Eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar E apagar a luz E aumentar o som A recalcada pira A falsinha Me conspira Pra despertar Em vez de olhar Vem E se não gosta Cê vai chorar Hoje eu tô Afim de não rodar Se não gosta Cê vai chorar Sai de casa Pra casa Vem Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se explora Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se explora Porque ninguém Chana de um play Bora balançar Bora balançar Meu povo Chama, negão! Novo hit do verão! Gusta serrote Divulgações Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se explora Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se explora Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Vem Que eu cheguei Com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar E apagar a luz Aumentar o som A recalcada Vira A vacilha Me conspira Pra despertar Em vez de olhar Eu tenho um dom Se não gostar Senta e chorar Se não gostar Senta e chorar Ou sai de casa Pra causar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se explora Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que se dane Eu quero é mais É que se explora Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando A sorra toda que se dane Eu quero é mais É que se explora Porque ninguém Vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda O que se dane eu quero é mais é que se exploda Porque ninguém vai estacar meu dia Bora balançar, chama de ô Esse é o rixe do verão Segura aqui essa é a pressão, alô branquinho, pancadão da Bahia Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Tota com meu suíço, você se tá no grau Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Tota com meu suíço, você se tá no grau Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta no grau 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 Gusta ser ótimo, vamos lá na sua zona de um play Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Tocar com meu suíço, você se tá no grau Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa você sabe que tem moral Tocar com meu suíço, você se tá no grau Tu senta, tu senta, tu senta, vem Tu senta no grau Legenda por Sônia Ruberti